Um homem assaltou uma mulher em Ceilândia e essa história não acabou nada bem. Quem vai contar pra gente o que aconteceu e como essa história terminou é a Maíra Guedes. Tentou roubar um celular e foi ficando pior essa situação, é isso, Maíra? É isso mesmo, viu, Neila? Tudo isso aconteceu no início da tarde desse domingo, num ônibus que circulava ali em Ceilândia, na QNN 27. A história que a polícia apurou foi a seguinte. O ônibus estava saindo de Ceilândia, tinha como destino a Asa Norte. E aí, de repente, entra um homem no ônibus, o Enderson Mendeiros de Carvalho, de 33 anos. De acordo com testemunhas, ele estava ofegante e agitado. Ele entrou no ônibus, não anunciou o assalto, sentou num dos bancos do lado de uma passageira. Até que, de repente, uma mulher também entra no ônibus e aponta pra esse homem, para o Enderson, dizendo que ela havia sido vítima de um roubo, que ele estava com o celular dela. No ônibus também havia um policial militar e esse policial militar, diante da situação, acabou intervindo. E ele fez o seguinte, negociou com esse homem que estava com o celular, deu voz de prisão pra que pegasse o celular de volta. Só que o homem, como estava bastante agitado, de acordo com testemunhas, ele acabou resistindo a essa prisão. Foi quando houve ali uma espécie de luta corporal, de acordo com a testemunhas, e, de repente, um disparo da arma do policial acabou atingindo esse homem, o Enderson Mendeiros de Carvalho. Corpo de Bombeiros foi chamado e esse homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu a esse disparo. Todas as pessoas que estavam ali no local, viu Neila, foram levadas pra delegacia, motorista, cobrador, passageiros. O policial militar que estava ali no ônibus e acabou atirando nesse homem, né, nesse suspeito, também foi pra delegacia, prestou o depoimento e agora a gente aguarda aí a finalização dessa ocorrência. Tá certo, Maíra. Obrigada pelas informações, tá?